Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Corretor Rogério aqui de novo. Hoje nós estamos aqui no bairro da Vila Galvão, região central aqui de Guarulhos, pertinho do Lago dos Patos, tá? Trazendo pra vocês uma nova oportunidade. As casas, enfim, ficaram prontas, tá? Faltavam alguns detalhes, parte de acabamento, questão de sala, cozinha e área gourmet com lavanderia. Casa Terra, gente. Isso aqui é chamada mosca branca, porque aqui pras regiões metropolitanas é difícil você encontrar. Geralmente é mais afastado. A aposta dos construtores hoje tá sempre pra sobrado. Então, às vezes a pessoa tá procurando uma casa mais por questão de acessibilidade, precisa de uma casa sem degrau, nenhuma escada. Olha só que sobrado bacana, são dois. É esse e aquele do lado, que eu vou filmar pra vocês esse da direita, já dei uma limpadinha aqui no corredor, que tava com bastante pó por conta da chuva. Duas vagas de garagem, tá? Já já eu falo mais sobre a localização. Terreno, 5 por 30, tá? Então é um terreno de 150 metros quadrados. Deixa eu passar o avião enquanto vocês vão vendo aqui. Guarulhos, né? Quem mora em Guarulhos, tá procurando em Guarulhos, sabe. Qualquer lugar de Guarulhos é rota de avião. Mas não é um atrás do outro, pode ficar tranquilo. Garagem boa, dois carros lado a lado. O portão lacrado na parte central, em cima e embaixo vazado, tá? Sempre com detalhezinho em madeira. Já vendi outra casa desse construtor, praticamente o mesmo formato. Casa boa. Corredorzão lateral que leva até a área de serviço e gourmet. Agora são provavelmente, deixa eu ver aqui no relógio, 4 horas da tarde, tá? Abriu um pouquinho de sol aqui em São Paulo, embora a gente já esteja no inverno. Mas dá pra ver que aqui pega bastante sol em fachada e corredor. Ou seja, depois do almoço, essa casa fica totalmente iluminada, tá? Por inteiro. Porque todas as janelas aqui são de dormitórios e essa daqui é da sala. Vamos entrar que eu vou mostrar pra vocês os detalhes. Ela tá num tom bege aqui, meio areia, né? Aqui um pouco mais escuro pra dar um contraste. A casa já tá com sistemas de cerco elétrico instalado. Ele costuma fazer isso quando ele constrói. E o corredor é grande, gente. Olha que extenso. 30 metros de terreno. Dá pra fazer bastante coisa, né? Aqui a gente tem uma cobertura pras duas portas de cozinha e sala. É quase uma porta vencida à vida. Pelo tamanho do formato dela, porque essa porta passa de um metro de largura e ela tem em torno de 2,5 de altura, tá? Quase 2,5. Então se passasse dos 3 metros era uma porta vencida à vidra, né? Olha que porta bonita e madeira maciça. Puxadura aqui em inox. Bem bacana. A outra porta também seguindo o mesmo padrão. Esse construtor, ele costuma... Ele preza muito questão de acabamento, tá? Então aqui fora a gente já viu um pouquinho. Vamos entrar. A gente tá entrando na sala, pela porta da sala. E o meu filho tá saindo pela porta da cozinha. Tá? Olha, a gente tá aqui numa sala muito boa. Sala ampla. Cabe um sofazão aqui bem grande, ó. Mais uma vista pra vocês aqui da garagem. Esse espaço aqui é perfeito pra home, tá? Se você jogar um home do lado de cá, você vai ter muito espaço de sofá pra cá. Então você tem um L aqui bem interessante. Dá pra fazer um sofazão bem grande, tá? Essa casa, ela tá com rebaixamento só nas laterais. Então já tá com os furos pra vocês colocarem os spots. Uma bancada americana aqui, pra você servir de apoio pra sua sala. Então ela ficou com um conceito, uma integração muito boa entre cozinha e sala, tá? Revestimento em todas as paredes. Olha, tem azulejo em todas as paredes aqui da sua cozinha. É uma cozinha boa. Aqui dá pra colocar uma mesa de jantar. É uma casa que passa dos seus 90, 95 metros de área construída. A casa, mais o terreno, né? Aí fica uma casa bem agradável. Olha que cozinha legal. Uma pia aqui com uma extensão de 2 metros. Espaço pra colocar... Creio eu que aqui é o seu fogão, tá? Você vai colocar a sua geladeira. Quando você fizer seus armários planejados, a geladeira vai ficar nesse ponto. Por cima, a armária vai fazendo ICL aqui e aqui por baixo, tá? Essa é a ideia mais provável do projeto. Uma casa bem interessante. Eu já tenho vídeo de duas casas dessa aqui, só que em outro bairro. Só que aqui era fechado. A churrasqueira lá era um pouco menor. Então, a gente tem que fazer material, porque é um imóvel muito bom e interessante. Casa terra a gente não encontra todo dia. Olha o corredorzão dos dormitórios. Bora lá pra conhecer. E o piso é único no imóvel inteiro, tá? Porcelanato polido. 70 por 70. Primeiro dormitório. E o legal é que o muro é tão alto. Olha a altura do muro. Deve ter uns 2,80 aqui de cá direita esse muro. O muro é tão alto que acaba não atrapalhando. Questão de visão. Ele é alto e ao mesmo tempo largo. Então, você não perde sol. E você pode deixar a sua janela aberta que não tem vizinho. Até porque aqui do lado vão construir mais duas casas também. Tá? Então, vai ter mais dois vizinhos novos aqui. Primeiro dormitório. Banheiro social. Banheiro social. Tudo revestido, bonitinho. Ele entrega com as pedras. Tudo bonitinho. A única coisa que ele não faz é por torneira. Isso daí já é desse construtor. Aliás, aqui em Guarulhos, muito construtor faz isso. A casa vai preparadinha, só não entrega as partes de torneiras, tá? Então, aqui já está com o nicho instalado. As pedras todas em travertino. Apenas a bancada da cozinha, mas o espaço americano lá é o granito São Gabriel. Segundo dormitório. Uma casa que acomoda confortavelmente uma família de até quatro pessoas. Estourando, sim. Mas é um imóvel bem interessante. Aqui em cima, onde vocês estão vendo essa placa de gesso, aqui você pode colocar uma escada. Lá por fora eu vou explicar melhor. Porque o sótão lá em cima, ele é bem alto. Então, você pode aproveitar lá para cima para fazer muita coisa. Mas ali em cima, onde está a caixa d'água, onde saem os conduítes, na laja do imóvel. Quarto principal. Aqui é o quarto de quem vai pagar as contas. De quem vai receber a prestação todo mês desse imóvel maravilhoso. Se for pagar à vista, simplesmente o seu quarto, né? O seu cantinho do descanso. Sua suíte, prontíssima aqui para você usar. E o quarto é o maior de todos. Porque a gente ganha também esse espaço de corredor que virou dormitória. Casa Terra é outra coisa, né, gente? Eu nem canso para fazer a filmagem. Eu e meu filho já fizemos muito material aqui hoje. Fotografia, vídeo para o Instagram, para o TikTok. Aí o vídeo principal eu deixei por último. Porque eu não estou ofegante, não tem degrau. Se para mim, que estou aqui há quase uma hora fazendo material. Estou de boa para fazer material aqui para vocês. Imagine para um morador que precisa de uma casa sem degrau. Isso aqui é maravilhoso. Linda, né? Olha o solzinho entrando aqui. Sol de inverno, tá? Então o sol de verão vai vir com mais intensidade. Sua casa vai ficar bem mais iluminada. O que a gente vai fazer agora? Garajinho aqui de novo. Rapidinho. A gente vai lá para o fundo do imóvel. E a porta é pivotante, tá? Esqueci de detalhar isso para vocês. Corredorzão. Deve ter 1,20m de largura esse corredor. Espaço para colocar. Dá para pôr dois botijões aqui. Porque aqui ainda não chegou com gás nessa rua. Olha que corredor. Dá até para você andar de bicicleta aqui dentro. Você que tem filho pequeno. Deixa eu falar já daquele detalhe da questão do sótão. Olha a altura do pé direito. Chega um ponto da casa que ela é muito alta. Deve chegar a quase 5 metros. Então você deve ter da altura da laje, que é mais ou menos aqui, até o ponto ali de cima. Você deve ter uns 2,5m. Então dependendo do espaço que você for fazer, a parte central dessa casa dá para você fazer alguma coisa bem legal lá em cima. Dá para aproveitar. Dá para fazer até um escritório se bobear. Vamos lá. No último vídeo aqui não estava coberto. Já fez toda a cobertura. Bem bonitinho. Olha só o detalhamento em madeira que esse construtor preza. Ele é muito detalhista. Tanto é que ele construiu mais duas no ano passado. Acho que foi o ano passado, se eu não me engano. Uma ele mesmo vendeu. E a outra é o que vendi. É o tipo de imóvel que quem vê se encanta. Aqui é onde vai ficar o seu tanque. Você vai colocar o seu tanque aqui. Lavanderia para o lado de cá. Revestimento na parede até o teto. Em todas as paredes. Então porque aqui é uma área que vai receber... Vai sair fumaça. Essas coisas, por mais que ela vai subir, sempre sai alguma coisa. Então é de fácil manutenção de limpeza. A parede vai estar sempre limpa. Churrasqueirona top aqui é carvão. E uma pedra de apoio. Gostaram da casa, gente? Vila Galvão. A gente está mais ou menos 100 metros da Academia Gaviões. Pertinho da Autozone da Timóteo Peteado. Há menos de 5 minutos aqui do Anel Viário. Aqui você tem um acesso para a Zona Norte muito rápido. Você vai sair aqui no finalzinho do Terminal Vila Galvão. Você subiu, você já está na Zona Norte. Você já está ali pelos meados do Jaçanã, subindo para o Tucuruvi. Eu sei porque eu moro para cá, então o acesso é esse que eu faço diariamente. Gostaram da casa? Meu telefone vai estar aqui embaixo, o valor do imóvel, a documentação. Se eu não me engano, já foi para a prefeitura. Dentro aí de 2, 3 meses está na mão. Mas se a pessoa gostar da casa, ela já vai fazer a sua proposta e acaba reservando, né? É isso aí, gente. Finalizando o vídeo. Mais uma ótima oportunidade para vocês aqui na Zona Norte. Na Zona Norte. Região Central de Guarulhos. Filmo tanto na Zona Norte que você acaba falando no automático, né? Telefone, valor e o descritivo da casa vai estar tudo aqui embaixo em clicar mais, tá? Só entrar em contato. A gente pode visitar praticamente todos os dias da semana. Espero que todos tenham gostado da casa. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu!